Parou na outra mão, parou a polícia de trânsito. E ainda buzinou. A polícia de trânsito. A polícia de trânsito. A polícia de trânsito. Trânsito. A polícia de trânsito. A polícia de trânsito. A polícia de trânsito. Vai acelerar. A polícia de trânsito. 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 E aí, bonitão E essa lenta, velho Nossa É bonitinho demais essa lenta, velho Vai tomar Tá marcado no Instagram dele, rapaziada Valeu Boa sequência Peugeot aí, rapaz Fala Rob, qual é o seu nome? Agora entrou Com outra mão, parou a polícia de trânsito E ainda buzinou Obrigado Até aqui E aí E aí E aí E aí E aí É rondeiro, pai? E aí 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 Eu acho que o bico com ela, velho Cara, ele é muito engraçado Ah, ele é muito engraçado Ah, eu tô sura Não, não Sabe? Essa maré acabou de passar aqui A Wicked É da Jaque É uma maré automática turbo Mano, é um bagulho muito surreal Eles montaram, mano Ela colocou turbo em um dia E detalhe Ela mexe com Ela é despachante Resolve os métodos de documento Se você quiser Tá aparecendo aqui o Instagram dela Chama ela lá Tem um precibo bom, hein, mano E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E você na cadeira de roda? E você na cadeira? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.